Ah, se for pra falar sobre os filmes que eu já fiz, é muita coisa, meu. Não, não, eu fiz vários aí. Tô trabalhando em vários filmes novos para 2024. The Live House tá inédito. Sim, sim, qualquer outra coisa, outra novidade eu trago. E é sempre filme. Mas o que eu amei mesmo, trabalhar foi no Scary Barry. Scary Barry foi o meu favorito, teve até o 10 ali. E ótimo, ótimo, se você não assistiu, assistam. Eu também fiz outros vídeos aí, é novo. E eu tô... Vou pegar uma semana de férias, então óbvio que eu vou ficar sem postar vídeo aqui no canal. Qualquer outra coisa eu aviso também. Tá? É isso.